Volitando no espaço infinito das possibilidades ilimitadas, na imaginação fértil e maravilhosa, este casal reencontra, dançam, celebram, festejam e matam a saudade. Volitando no espaço infinito das possibilidades. É reencontros, vidas passadas, vida presente, lembranças e tantas outras coisas importantes que acontecem neste mundo mágico. É o amor triunfando nas infinitas possibilidades de reencontro no mundo astral. Passamos por esquecimentos nesta encarnação, mas há uma coisa que não se esquece jamais. É o amor. E o amor atravessa tempos, projeta tempo e na infinidade das possibilidades se realiza, Mestranada. Essa questão técnica é o que nunca se você é aceitável. Uma coisa que nunca se usa.